As pessoas ainda fazem vídeo de Omegle? Eu não sei Se você está chegando aqui, muito prazer Eu sou o Breno Se você está chegando aqui, muito prazer Eu sou o Breno Moreiru Essa é a Gata Malu E hoje a gente vai entrar no Omegle Como está muito frio para eu sair de casa Esse vai ser o vlog de hoje, beleza? Beleza? Eu tenho aqui já assistente Aposto Vou começar entrando pelo chat Brasil Já para dar uma aquecida K-pop, 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 K-pop 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 Oi Tudo bom? Tudo bom e você? Meu Deus, miga Eu estava numa loucura, viu? Porque estava conversando com um russo E ele ficava K-pop, K-pop, K-pop E tipo Não, eu não quero falar russo hoje Quero país Brasil País Brasil Tudo bom Vocês deviam sair do computador e estudar Vocês são loucas Eu não sou Vocês são loucas Ah! Ah! Foi tudo bom como você tá Oh, bem que está fujo Hi there Hi there Where you from? I am from Brazil Brazil? How... How come did I end up so far? Um... Um... No No? Ok, tudo bem. O que que tem que falar? No! Hi Lorena! No! 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 就可以 can you do one of the tik-tok dances please that would be awesome oh my god charlie hi there where are you from what do you prefer english portuguese espanol or sueco what is that i say the whole language hi hi you have a really nice makeup on thank you wow how long did it take for you to finish this look uh ten hours oh gosh that's so long but it looks really good congratulations there is ai ai dor ai ai prazer consegue distinguir hello olha a expressão what the fuck i don't know oh tere tere do you like my hair yes gee thanks just bought it i see i like it i want it i got it do you like positions thank you next thank you next thank you next thank you ai ai prazer ai ai dor consegue distinguir olha a expressão no please singing watermelon sugar hi watermelon sugar hi watermelon sugar hi sorvete do tipo nada saindo da atmosfera tem turbina nessa raba ah ah onde em minas vocês estão viçosa ah viçosa vocês estudam ai é a universidade federal eu sou agrônico e fisiotécnica eu sou advogacia vocês são um trisal não não tem mais um aí no gambiliado está escondido ali ah então você não 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 mentira por isso que ele apoia 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 é eu que te mando aqui é eu ai eu gostei de você tem atitude multitude da puta que a dança fica com a minica arrasou parabéns you'll be my no brasil ah eu Ah que legal! Acho que é bom brasileiro É um brasileiro Adoro O que você adora? O que você adora? O que você adora? Comida Ah eu também Ah que bom, tu é de onde? Eu sou de Belo Horizonte Mas eu moro na Estônia Belo Horizonte É Santa Catarina né? É Animal É Santa Catarina A São Paulo Meu Deus Próximo Olá de onde você é? Ah Brasil Eu também Eu também sou do Brasil Ah Eu também Ele é meu Deus Eu também Eles são Ai, muito obrigado Tu é gay? Não E você? Eu achei que tu tinha dito meio que uma vã de gay Mas agora vi que não é Nossa, mas que preconceito, hein Beijo Preconceitosa do caralho De onde você fala Nossa, mas esses dois são lindas Você só sabe rir, cacete Você só sabe rir, cacete Você só sabe rir, não sabe falar Conversar Você acha que eu ia ter aqui pra quem? Eu tô Ah, eu tô O problema é seu Não, o problema é seu O problema é seu Bem tranquilo Nossa amiga, depois disso tudo Se você não passou, o que que tá acontecendo? Você tá entediada mesmo, hein Oi gatinha, tudo bom? Oi Nossa, e você é muito linda Tutupau? Tutupau Tudo joia Você parece a Nicki Minaj Oi Oi Você parece a Nicki Minaj Happy Você fala português? Não Você fala que língua? Português De Portugal? Não, do Brasil, de Belo Horizonte Não, é que você é burra, né? Eu falei, você não entendeu Eu tive que falar devagar Ai, você tá comendo manga? Aham Ai, que delícia Com sal Com sal Com sal A candle não Oi Oi Oi, eu não sou Porra, essa barbinha assim, oi! Hi there, where are you from? I'm from Brazil and you. I'm from the UK. Nice to talk to you. Not many people speak English here. Yes, I speak English also. Not good. Oh, your English is very good, actually. I don't think, but thank you. But I speak Portuguese too. Hi, guys. Do you know Kim Kardashian? Do you know Kim Kardashian? Do you know Kim Kardashian? Well... How can I say? It's really what I'm going to say. You know she had two children with a barbie of an aluguel, right? I was a barbie of an aluguel. Do you know. Do you know Kim Kardashian? Do you know you? Do you know Kim Kardashian? Do you know Kim Kardashian? Na época o real estava R$3,50 Então eu recebi uns dois Quase Deu um pouco mais de R$300 mil E aí o que eu fiz? Eu vim para a Estônia E comecei a estudar aqui Só que passou um tempo Ela queria ter mais um bebê Nem se dela querer mais um bebê Eu tive que voar para Los Angeles de novo E aí tipo Nosso Kanye West é muito gostoso Porque ele não aceitou Que fosse inseminação artificial Ele queria que fosse real E menina Grande Muito grande Tipo ele não é alto Mas Olha Que amal E ele é cheiroso Ai que chique gente Ter tudo o que? Eu estudo Economia do Lar E Pedagogia Infantil Ah sim E você? Mas eu Eu estou em inglês só no momento Ah muito bem Você tem vontade de ser babá? Sim Porque por exemplo Tem muita brasileira que já trabalhou Você conhece as irmãs? Porque tem a Chloe e a Courtney Então A Chloe tem uma babá brasileira A Courtney tinha uma babá brasileira Mas parece que aconteceu uns rolos lá Mas elas estão sempre procurando gente para trabalhar com elas Sei Você não tem vontade? Eu não sei como que faz Não Tipo Tem O negócio não é nem só saber de Cuidar de crianças É mais lidar com assim A burocracia do contrato Sabe? Porque independente de onde a pessoa seja Elas querem alguém que seja discreto Aham E aí é que tal porém Tipo Eu sou maquiador Maquiadora Mas eu Hoje em dia Eu assumo a identidade masculina Justamente Para não atrair paparazzi É por isso que eu vim para a Estônia Ah tá Tanto é que quando você vai procurar Tipo Não revela a identidade da barriga de aluguel Sim E aqui estou eu Agora o meu contrato já venceu Porque Da última vez que eu saí lá Porque eu fiquei amamentando né Por uns 3 meses Nossa Foi muito complicado Porque Eles não estavam bem A Kanye O Kanye e a Kim E foi muito estressante Sabe? Não E assim Eles brigavam muito E eu lá amamentando Aquele tanto de menino correndo E aí tinha a gravação do reality show Nossa Era muito cansativo Eu fiquei com medo Do meu leite secar Oi? Você podia fazer qualquer coisa lá? Assim Era como se tivesse um puxadinho Sabe? O terreno é bem grande Então eu tinha tipo Uma casa Sabe? Que era uma casa e tal Mas Eu já tinha que acostumar Nessa foi a gravidez do Salmo Então eu tinha que acostumar ele A ficar no quarto A ficar perto da mãe E nessa hora Que eles estavam brigando muito Entendi Mas Sabe tipo Em questão Você podia sair Viajar Não Pra onde você quiser Não Porque assim O contrato é estrito Até o momento Eu levanto o café Agora eu tô com vergonha Tchau Tchau Prazer Se inscreve no meu canal No Youtube Como é teu nome? Breno Moreiro Como? Breno Não ri não Breno Moreiro Breno Moreiro Isso Olha que da hora O canal dele Olha aqui Olha O meu Muito bom Alô E você vai aparecer lá Que eu tô gravando Aqui ó Não eu sei Tô falando que você vai aparecer